Um pouco de nervosismo, né, foi o fato de representar a Bahia. É uma realização massa de um sonho meu, porque eu sempre quis participar de um olifídeo de robótica. É a primeira vez que eu vim aqui ganhar um prêmio, nossa, muito bom. Programar o robô, fazer o robô e competir. Nós conseguimos conquistar o nosso prêmio, o Prêmio Maker. Tudo feito por nós mesmos, com a ajuda do nosso professor. De Vitória da Conquista, nós trouxemos dois robôs. Robô do Ensino Fundamental, já participou da competição e nós fomos premiados, um Prêmio Maker. Essa categoria promove quem, com recursos baixos, poucos recursos, consegue formar um robô. Os materiais foram garrafa pet, palito de picolé, foi uma caixa de DVD antiga. Ao todo, ele foi R$ 60,00 lá para os benefícios. Hoje, a educação pública oferece condições bem superiores, né. O depoimento da educação. E também teve a família, né, com o apoio moral dela. O apoio da escola, o apoio do governo, o apoio da família é necessário sempre. Ou seja, tem a escola pública dizendo, eu posso e eu vou. A educação é a base de tudo. Porque sem educação você não seria nada.